Nós estamos de volta para falar sobre um problema comum em muitas cidades, o aparecimento de escorpiões. A quantidade de casos tem aumentado, inclusive em apartamentos. Por isso, independentemente da altura do prédio, é preciso ficar atento. Em 2017, foram registrados 460 casos de picadas de escorpiões em Araçatuba. Em Presidente Prudente, foram 196 casos. Já em Rio Preto, a Prefeitura recebeu 307 notificações. Acidentes causados por escorpiões envolvendo pessoas ou animais são comuns na região. Mas em Araçatuba, algo tem chamado a atenção das autoridades. O aparecimento de escorpiões em apartamentos tem sido cada vez mais frequente. E não importa a altura, nós estamos no nono andar, no apartamento da Leila. E aqui, a surpresa veio com o Kuki, o cachorrinho da família. Ele estava muito desesperado, tentando, no tapete, tentando tirar alguma coisa, como se fosse... E eu não percebi na hora, só quando ele virou, na terceira, quarta vez, que eu vi o escorpião preso na boquinha dele. Aí o desespero foi geral. Não, é algo que você não pensa nunca que vai passar. A suspeita é que os escorpiões possam vir dos terrenos ao lado do condomínio. A prefeitura alerta, qualquer brecha é um convite para os aracnídeos. Ele sobe, às vezes, gente mesmo está levando ele, às vezes, numa caixa, sobe com mercadoria, pode estar alojado ali dentro de uma caixa. Ou parede também com textura, que ele consiga estar subindo. Então, é se prevenir. Telando, ralos, tampando todo, colocando tampinhas nas pias, da cozinha, do banheiro. Tem aquelas colunas do banheiro, está olhando também se não tem nada vago que possa estar saindo. Onde coloca a mangueira da máquina de lavar roupa, ali também é um local que ele sai. Então, assim, está tampando, vedando mesmo tudo. Obrigado. Obrigado.